E mudando de assunto, o quadrilha que assaltou o joalheria no centro de São João da Barra é presa. Cinco homens estavam envolvidos no crime. O caso foi esclarecido durante uma coletiva de imprensa. Veja. Os dois homens que aparecem nessas imagens são Ricardo Augusto Júnior, o JR, de camisa vermelha, e Uri Rangel Ventorim, de camisa azul. Eles faziam parte de uma quadrilha que assaltou essa joalheria na manhã da última sexta-feira, na avenida principal, no centro de São João da Barra. Foram roubados aproximadamente R$ 35 mil em joias, semijóias e relógios. Os aparelhos de telefone celular das duas funcionárias da loja também foram levados. Outros três criminosos tiveram participação no crime. Layan Romeu da Silva, Igor Cardoso Nunes e Igor Machado Pogion, o ciclone. Nesta manhã, a delegada titular de São João da Barra, Madeleine Faria, e o tenente Elieze, comandante da 5ª CIA, esclareceram o caso. Layan e Igor Cardoso foram presos em flagrante. Segundo o comandante, as imagens das câmeras de monitoramento foram fundamentais para a prisão em flagrante dos primeiros suspeitos. Então, no dia 22 de janeiro último, na sexta-feira, a nossa guarnição do GAT, da 5ª Companhia, comandada pelo subtenente Geidio, tomou conhecimento do roubo da joalheria e daí por diante passou a diligenciar em busca dos possíveis envolvidos e obtiveram êxito em prender em flagrante dois delinquentes que estavam envolvidos na ação criminosa. A ação audaciosa dos criminosos em plena luz do dia e em local movimentado do município também chamou a atenção da polícia. Após investigações da Polícia Civil, Ricardo Augusto foi preso no dia seguinte. A partir de um documento encontrado na casa de um dos suspeitos, a polícia chegou até a identificação de Yuri Daniel Ventorim. Ele havia fugido para o Espírito Santo. A partir de uma carteira de identidade falsa encontrada no interior da casa onde foi recuperada a resfurtiva em nome de Rafael Chamon, nós identificamos que era o nome utilizado pelo inquilino daquela residência, que havia alugado em nome de Rafael Chamon, mas em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo nós identificamos que era uma carteira de trabalho falsa e chegamos então à identificação de Yuri Ventorim. Lá nós conseguimos prendê-lo e descobrimos que ele também tinha dois mandados pendentes no Espírito Santo, um por homicídio, outro por tráfico, além de duas investigações por tentativa de homicídio. O Yuri é aquele que aparece nos vídeos apontando a arma para as vítimas de camisa azul. Todos são réu confessos, não há dúvidas sobre a participação. Igor Machado Pogion, o ciclone, é o único que está foragido. Ele é suspeito de ter emprestado a moto utilizada no crime, que foi roubada em Guarapari, no Espírito Santo, no dia 12 de janeiro. A ressaltar que essa moto e parte desses autores são já investigados e reconhecidos em outros crimes praticados na localidade de São João da Barra. A delegada moto foi recuperada e o material também estava dividido entre eles, mas também tudo foi recuperado. Sim, toda a raiz furtiva foi recuperada, grande parte no primeiro dia pela polícia militar, através da prisão em flagrante, e a outra parte com a prisão dos demais autores, os celulares das vítimas e o resto da raiz furtiva. Na coletiva, a delegada também apresentou as fotos de outros presos por participarem de roubos no município, principalmente na Praia do Açú. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para que outras vítimas reconheçam os criminosos e denunciem a polícia. As denúncias podem ser feitas pelos telefones que aparecem na sua tela. As denúncias podem ser feitas pelas vítimas que aparecem no município, principalmente na sua tela.